Agora a gente fala do túnel do tempo. No dia 7 de março de 79, o operário de Campo Grande aplicou uma das maiores goleadas da história do futebol do Mato Grosso do Sul. A partida contra o Barra do Garças pelo Campeonato Estadual terminou com 13 bolas na rede do adversário. Com tanta fartura assim, dá pra imaginar que teve gol de tudo que é jeito. No rebote do goleiro, da entrada da área, de jogada bem trabalhada, de bobeada da defesa. 5 a 0 só no primeiro tempo. Nem a parada pro intervalo freou o ataque do operário. Que tal esse chutão do meio da rua? E não podia faltar um golaço com direito a passe ousado. Cansado de buscar a bola no fundo da rede, o goleiro já não conseguia nem acertar a saída. Deu mole? É gol. Estava tão fácil que os jogadores do operário brigavam pra ver quem fazia mais um. Fim de jogo. Operário 13, Barra do Garças 0.